Crime contra o patrimônio que aconteceu na cidade de Manhuaçu, um vídeo publicado nas redes sociais mostra uma cena lamentável. A ação de vandalismo no terminal rodoviário na madrugada desta sexta-feira. A polícia militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência em que um homem estaria em surto psicótico. Foi verificado que o suspeito danificou veículos no bairro Petrina, seguiu para o terminal onde quebrou os vidros da recepção e as lixeiras. Em uma farmácia próxima, ele quebrou vidros e também a prateleira, retornando então ao bairro Petrina. O suspeito de 25 anos foi contido pela população até a chegada da polícia militar que o prendeu.